E aí galera, beleza? Bom, vamos lá para um vídeo legal aqui, estamos aqui no dinamômetro, certo? Com o Palão do Seu Zé, eu já vou dar o spoiler, eu já ganhei a aposta desse bobão aqui, beleza? Mas vamos lá que hoje eu quero mostrar para vocês o meu novo carro. Felipe, eu vou mostrar para o pessoal o meu novo carro. Cara, não vem com essa história, velho. Vai, Felipe. Não pode. Vai, velho. Não pode, você não tem dinheiro para isso. Não, eu não tenho, mas a Auto Super me ajudando... É o novo carro do Lucas, só o dono não sabe. É isso, é basicamente isso, é o meu novo carro, galera. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. E essa aqui, velho, eu vou mandar. Vamos lá. Bom, estamos aqui na CF Performance, certo? Estamos aqui. A galera da Heavy Rapp está aí também. Legal demais. Prazer em conhecer esses caras aqui, assisti muito vídeo deles. Mas vamos lá, vou mostrar o meu novo carro para vocês. Não, não é essa BMW. Olha aqui, velho. Esse é o meu novo carro, galera. Está aí, olha. É isso, velho. É um Subaru WRX, eu não sei que ano que é. Que ano que é, Titio? Você sabe? 2011. 2011. Então, é isso. É a mesma cor do Evo, só mudou porque é um Subaru. Está aqui, olha. Em condições... Só que mudou é que é câmbio manual, né? Câmbio manual. Em condições... Cara, eu queria comprar o carro assim, velho. Deve ser assim, com a poeira, velho. Eu quero essa poeira para lavar o carro, velho. E olha isso aqui, velho. Olha que coisa linda, mano. Esse carro é bonito. Esse carro é bonito demais. Eu vou falar aqui, o hatch, eu não tenho tesão pelos hatches. De verdade, assim. Eu acho que você dá mais bonito. É um carro assim que eu não estou desmerecendo, mas não me atrai de forma alguma. Agora, esse carro aqui, esse daqui, esse aqui eu gosto mais, velho. Assim, olha. Eu, por ser um carro talvez mais de família, eu teria coragem de trocar a minha Forester nos novos, que tem aquele câmbio bosta, CVT lá do caralho e tal. Mas tudo bem. Esquece, é um carro de família, tudo bem, ok. Eu trocaria naquele, porque eu acho muito bonito o design do carro, junto com o aerofólio. Tipo assim, eu acho que esse carro é mais bonito que o Evo. Bem mais bonito que o Evo. Mas, puta, velho, é uma briga dura. Velho, eu não sei. O que vocês acham, galera? Eu não sei. Eu acho que esse carro é mais bonito que o Evo. Se fosse o novo, velho, o novo, o novo, o novo, eu acho que é mais bonito que o Evo. Não, esse aqui eu acho mais bonito. Mas entre esse, é que não sei. Esse capô aqui, ele já foi pintado, parece, velho. Tá vendo que ele tá meio casca de laranja? Eu acho que ele já teve um retoquezinho aqui. Eu acho que é uma bolinha. Então é isso. Bom, então já baixou o quê? Quinze mil do preço? Fala aí, se for dono. Tem uns quinze mil, pelo menos. A chave tá aqui. A chave, a chave tá aqui, velho. Putz, a vida, a chave tá aqui. Tá aberto? Se não, tá fechado, velho. Ô, mas peraí. Ô, e tem um aéreo. E tem um belo de uma aéreo. Eu acho que é mais bonito, velho. Até o aéreo dos caras. Opa, abri! Tá aberto, velho. Ó, essas saídas aqui, ó. Sério. Olha, velho. Ô, na boa, velho. Não, esse carro é usando um espaçador, velho. Uma roda, né? Essa roda é bonita, é pra cá. Essa roda é bonita, mas não. Mas só de espaçador. Isso aqui é Z7, velho. Olha o quanto vai entrar o meu dedo aqui pra dentro até chegar no pneu, ó. Pum. Olha isso aqui, velho. É por isso que a gente é tão fã de espaçador. Não, o banco do Evo, ou não tem que fazer? O banco do Evo é mil vezes melhor que esse banco. Mas, assim, eu ainda gosto mais desse carro. Pega a chave, Arthur. Só pra gente ver aqui o painel. Já não sei se esse carro tem bateria, né? Não sei por quanto tempo ele tá parado aqui. Ele faz aquele levacinho muito louco, ó. Turum. Ah, velho. Isso é divino. Que saudades, velho. O seu era painel de WRX? Era. Era esse painel, velho, que eu botei no MRX. Mano. É, é só tirar esse... Né? Você não precisa falar nada, né? O que é só tirar daí, você acha? Isso aqui? Você tira ali? Não. Esse bagulho aí no meio do painel é isso aí. Isso aqui? Ah, esse daí, esse carbono não dá, velho. Não me incomoda, velho. Calbono não dá, velho. Não me incomoda, velho. Calbono não dá. Ó, olha pra cima. Olha o que tem. Puta, tem teto. Tem teto, moleque. Ah, velho. Por favor. Felipe, vai. Eu assumo metade e o Super não assume metade, vai. O Super não consegue pagar metade agora. Metade. Não, a gente faz em milhões de vezes, velho. Velho, a gente precisava vender as peças do Evo. A gente vai vender. Pera, quanto vale vale esse aqui, velho? Isso daí, ó. Eu acho que... Só que uns 70 a pau, cara. É uns 65. Eu só peguei uns 65, assim, é um preço legal pra comprar. Aí, ó. E é isso, originalzinho. 100% original, velho. Motor EJ 2.5. Ah, já tem, ó. Já tem o... Já tem o Cayenne aqui. É a maldade. Tem o Cayenne. Intake. Não é o Cold Air Intake. É um Queen Take. O Cold Air, ele vai lá pra baixo. Ele não fica em cima assim. Mas eu prefiro esse em cima por causa de água. É, de água. Mas esse carro precisa desestradamente de um Upd Intercooler. Aqui, ó. Upd Intercooler. Upd Intercooler vai aí mesmo ou vai pra frente? Tem uns dois tipos, velho. Quando a Process West, que ele é maior, vai ali mesmo. Só que tem que fazer a adaptação aqui, ó. Esse negócio. E tem os que a galera bota aqui no front. O problema do front é que você tem que ganhar mais lag, velho. Ah, eu prefiro ali mesmo. Mano, pensa no tanto de ar que vai sugerir. Ó, vamos lá. Sai daqui. Um, dois. Vai pra lá. Três, quatro. Vem. Sobe pra turbina. Daí da turbina empurra aqui, nesse caso. Turbina na cara do Google, hein? Turbina aqui, ó. E sabe que turbina é essa? É uma VF 5.2. É a turbina é a que você quer, né, velho? Eu queria, né? É a VF 5.2. E, ó, o downpipe tá feito, tá? Tá feito? Tá. Ah, é óbvio, né? Óbvio, né, velho? Lembrando quem é o dono desse carro. Tá aí, ó. Downpipe, feito. É, isso aqui, do jeito que tá, na mão do titio ali, 330 cavalos, velho, de roda. Só que o problema é que esse intercooler não aguenta. Não, ele começa a capar, hein? Não, não, não. É, faz o up do intercooler, quer? Tenta aí, entendeu? Faz o up do intercooler, velho, é nóis. Valeu, moleque. É nóis, velho. Acabou, faz o isso, acabou. Velho, eu vou fazer a proposta, acabou. Depois dessa aqui, velho, tamo junto. Mas, enfim, ó, agora falando sério, por que que ele ganha muito lag? Você viu que da turbina, a turbina tá aqui. Sim. Empurrou aqui pro intercooler, certo? Sim, sim. A turbina tá aqui, empurrou aqui pro intercooler. O intercooler veio, a TBI tá aqui, velho. A TBI desse motor aqui, ó. Então, por isso que ele tem uma resposta um pouco mais rápida. Quando você bota no front, ele joga pra cá, daí ele vem uma tubulação daí pra cá, vem aqui tudo na frente e sobe aqui, velho. Eu bateria aqui. É, também. Eu faria o processo oeste aqui em cima. Quanto custo um intercooler assim? É caro, né? É que o dólar tá se tumbando, né? O problema, sabe o que que é? Você para num sinal no verão, você sai com 100 cavalos a menos, velho. Porque ele entope de calor aqui. Todo calor começa a subir e sair por aqui, ó. Mas acho que isso não é um problema pra você, né? Não, não é. É só andar um pouco mais rápido. Velho, olha isso aqui, velho. Não mal. Bom, e eu quero ir assim, velho. Empuradinho pra dar com a primeira lavada. Mas deixa assim, eu posso falar? Isso não é bolha no capô, velho. O capô tá com um revestimento de adesivo pra proteger a pintura, velho. Ah, tá? Com aqueles PPF da vida lá? Nossa, isso é caro, velho. Velho, o maluco não vai te vender nunca. Nunca, né, velho? Acabei de perceber, é verdade. Tá aqui, ó. Sabe o que eu acho que vou fazer, velho? Vou propor vir aqui e lavar o carro dele. Só pra levar pra dar uma lavada. É, mas ele é assim que talvez ele ache que não é tão legal o carro. É verdade, é melhor. É melhor assim. E daí, de repente, parece que, sabe? Do tipo, ah, não é nem tão legal, né? É melhor ele não ver o carro. Então, daí, os freios Breno, que estão no Evo, viriam pra cá. Serve? Serve a pinça. Tem que fazer o cavalete. Eu não sei se... É, tem que fazer o cavalete. Ah, mano, já é um W, velho. Freio de W. Esse não dá. Esse não freio nada. Não freio nada. Esse não freio nada. Esse não freio nada. Não, velho, essa é o pra você ficar aqui. Olha! Pra você ter esse carro, você tem que vender tudo que tem no Evo e ainda colocar dinheiro, velho. Sim. Então, assim, é melhor você não pensar no freio agora. Pensa no carro. Não, óbvio. Não seja garancioso. Verdade. Pensa no carro. Vende tudo que tem no Evo, o freio, não sei o quê. Porque, velho, isso aqui dá, o dinheiro fez e funciona. Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida não. Aí depois, a hora que você tiver grana, começa com o espaçadorzinho na roda, pra na roda, pra fora, velho. Aí a hora que tiver uma graninha sobrando aí que faz o freio, velho, é difícil, mas é um carro caro, velho. É um carro caro, sim. Certo? Se o senhor... A gente tava falando de você comprar um jetinho ali, 42 pontos, entendeu? Sim, sim. Aí já... Como autosuper, a gente já tá botando de 70, né, velho? Mas, assim, tem que ver se o dono vai querer vender. Mas é isso, é 70 aqui ou 70 aqui? E eu vou no 70 aqui, óbvio. Assim, é que isso aqui... Por família, eu iria nesse carro, porque eu teria que ter o carro que minha esposa pode usar, só que eu não daria esse carro manual pra ela. Se a gente tivesse mentalmente a idade que a gente tem fisicamente, a gente já tava aqui, ó. É. Que é pra não ter problema, né? É pra não ter problema. Mas como a gente é nós, então é isso aqui, velho. Tesão de carro. Tesão de carro, beleza? Bom, vamos voltar lá, que eu ainda vou dar mais um coro ainda. Eu vou lançar um desafio, ó. É, um desafio. Se ele comprar esse carro aqui pra ele, não sei quando, no futuro. É, é. Vamos fazer um acordo. Ele vai deixar... A gente vai fazer um acordo top aqui. Icai. Ó, um acordo top. A hora que a gente tiver uma grana, lá na frente, não sei quando, eu vou vender ou um carro ou uma moto. É. Aí eu deixo você pular pra um STI, mas você tem que me dar isso aqui com os ups que tiver nele. Porra, velho. Não sei, vai ser daqui um, dois anos. Agora, velho. Vai ser daqui um, dois anos. Se a gente comprar esse carro. Só que assim, tem que ser um acordo. Tá feito. Eu quero esse daqui com os ups que não vai poder tirar nada. Velho, se te der um cheirinho dentro do carro, você não vai poder tirar, velho. Velho, eu acho que tá injusto, não tá? Aí eu deixo você pular pra um outro que daí a gente complementa a grana com a venda de um dos meus carros, entendeu? Fechado. Pra eu ter um de cada vez, pra eu ter escalado. Tá fechado, velho. É nóis, velho. Uma das noites muito gostosas aqui, velho. Fiquei feliz demais. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Um beijo no coração.